Gente, o Fernandinho é esse cara tranquilo, sossegado, dentro e fora da câmera, e a gente percebe que eu vou contar o bastidor. O Fernandinho é aquele cara que quando chega lá no corredor da banda, cumprimenta todo mundo, dá risada, troca ideia, é um baita de um ser humano. Não dá pra ser diferente. Não dá pra ser diferente. Senão os caras que estão ali não acreditam em você. Exatamente. Mas aí eu vou te falar uma coisa que acho que chocou o Brasil, que acho que foi a única vez na vida que o público viu o Fernandinho Fernandes indo pra um confronto. Pá! Mas da maneira sadia, é claro. Que foi aquele embate, né? Com o Edilson. Do debate com o Edilson Capetinha, que isso ganhou uma repercussão sinistra, né? Mas ali, cara, o meu sangue ferveu. Eu sou calmo, cara. Eu sou calmo, eu não entendo o tamanho. Quando eu jogava bola, cara, pô, era ignorante. Você não jogou bola, eu joguei. Eu joguei bola. Então, cara, o Edilson, o cara sensacional, mas ele não entendia. Ele já tinha dado porrada em outros colegas que estavam lá. Cara, eu sou muito tranquilo, mas não me tira do sério, cara. Quando ele começou a insistir, insistir com aquilo, pô, meu sangue subiu. Tanto é que, pô, o Neto quis segurar e tal. Mas acabou aquilo, velho. Meu, eu ia levantar. Eu tava bravo, cara. Pra não falar outra coisa. Eu ia levantar. Aí, cara, veio o intervalo e eu falei, meu irmão, morreu aqui, esquece. O que acontece no jogo, morre no jogo. Tanto é que ficou, a gente continuou, na boa. Aí veio outro, passaram-se um tempo, uns dias, uns meses, não sei. E ele veio de novo com essa. Teve uma briga Inter e Grêmio. Eu falei, pô, você é uma palhaçada. Ah, os caras tão de cabeça, mas não importa, isso não existe. Aí ele falou, ah, o Fernando só jogou bola na escola. Aí eu falei, eu falei, Edilson, ainda bem, você devia ter jogado também, cara. E ele não percebeu coisa que eu dei dele. Ele, o Neto, você tá chamando a gente de burro? Os caras, o Veloso. Eu falei, meu, não, não tô chamando ninguém de burro, cara. Era três contra um naquela, né? Eu falei, não tô chamando ninguém de burro, cara. Mas aquele lance com o Edilson, cara. Não, mas, ó, eu vou contar duas aqui que aconteceram. Final da Copa de 98, nós perdemos. Sim. Tá no arquivo lá. 3x0, França. Vai pro lado de fora. Tô fazendo lá os caras, boi, chateado pra caramba. E os caras lá, um monte de árabe comemorando, que ali em Sandeni é um bairro árabe, né? E o cara vinha toda hora, pegava meu microfone. E eu esperando pra entrar no carro, puxava meu braço, brazinho, sei lá, tudo isso. Torcedor. É, me zoou no quadro do Zidane. Chatão. E eu falava, meu, para, cara, para. E eu falava, stop, stop, man, stop. Aí a hora que eu entrei no ar, velho, ele, porra, ele pegou meu braço, a hora que ele puxou meu microfone, eu estiquei a mão pra dar, o câmera, em vez de fechar, o cara abriu. Aí meu braço tava indo assim, um senhor que não sei da onde apareceu, velho, me pegou pelo braço e falou assim, não faz isso. E o pai falou, senhor, daqui a pouco eu volto. E foi, cara. Você ia dar. É, e o rende nacional. Porque, cara, me dá os cinco reais, é terrível, sangue espanhol com a Argentina, é um feno, cara. Meu, foi muito engraçado, cara. Pô, tiveram outras aí, brava, que é o final do campeonato de 2008, campeonato brasileiro. Palmeiras ganhou, o Daniel Sinal jogava no Palmeiras. E aí todo mundo entrevistando, os caras no campo lá. E aí eu tava esperando o Valdívia pra entrevistar. E veio um cara da rádio chilena, que tava sempre aqui no Brasil, acompanhava a seleção. Falei, posso fazer o Valdívia? Falei, lógico, faz. O de Cílio tava entrevistando alguém lá do outro lado. Cara, na hora que o cara terminou, eu fui entrevistar o Valdívia, veio um fotógrafo, cara. Entrou, me deu um tapa no peito, velho. Porque o Preá vinha vindo com a taça. Jorge Breá? É o Preá, não sei quem tava. Aí o cara me deu um tapa no peito, velho. E eu, ao vivo, eu olhei e falei assim, mas o que é isso, cara? O cara me deu um tapa no peito e falou, Luciano, eu já volto. Aí os caras pegaram, o Valdívia deitou na grama, aquele abraço, um monte de fotógrafos fazendo foto em volta. Aí eu olhei pros caras e falei assim, vocês terminaram? Cara, eu peguei esse moleque com a mão esquerda, velho. Eu levantei ele aqui, eu já ia dar, cara. Aí os fotógrafos, ah, não vai bater nele. Começou aquela confusão, aí os câmeras... Meu, virou uma batalha campal. Aí sossegou o negócio, descemos pro vestiário do Luxemburgo e ia começar a coletiva do título. Começou um bate-boca lá embaixo. O Luxemburgo, o que tá acontecendo aí? Cara, eu só sei que os jogadores passaram assim uns... E eu, porra, aí tinha um fotógrafo que se meteu no meio pra defender o cara. Eu não conheci ele direito, cara. Eu falei, meu, não se mete não é com você. Ele falou, ah, você não vai bater nele. Eu falei, vou bater nele em você. Bum! Deu um óculos do cara. Cara, ele virou uma confusão. Cara, naquele campeonato paulista, ele falou, você é campeão. Aí passaram-se uns dias, cara. Mas ele te deu um tapa no peito a troco do quê? Só pra entender. Porque ele queria que eu saísse pra ele fazer a foto. Puta. E tinha que respeitar, eu tava no peito. Se ele fala, Fernando, posso fazer a foto? Beleza, né? Mas ele foi muito grosseiro, cara. E eu queria matar o moleque, eu não achava ele. Aí, rapaz, não vou dar os nomes aqui, porque não convém. Falo o Santos, não vou falar o Santos, foi contando só o milagre. Cara, aí passaram-se uns dois, três dias, a gente foi pra um trem no Palmeiras. Os jogadores, pô, o que vocês fizeram lá no trem, no vestiário? Só se falava da briga de vocês, não sei o que lá. Aí, cara, maçaram-se mais uns dias, entra o fotógrafo que eu dei o soco no cara, né, cara. Ele entrou, só tava eu e ele na sala de imprensa do Palmeiras. Aí ele falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Com aquele silêncio, aquela coisa. Com aquela torta de climão, né, velho? Eu falei pro cara, falei assim, ô, fulano, oi, cara. Pô, cara, o que que você... Ele falou, meu, vou te falar a real, eu queria pedir desculpa pra você. Depois que eu fui ver o que tava acontecendo, porque o presidente Darfok, na segunda-feira, me mandou uma carta pedindo desculpa. Pô, a gente foi entender o que aconteceu, não sei o que lá, pá, você tava coberto de razão. Eu fui agredido primeiro. Aí esse cara que entrou na sala de imprensa, eu falei, pô, velho, você tomou uma burduada de bobeira. Você falou, pô, se eu soubesse o que tinha acontecido, eu tinha deixado de se matar aquele cara, aquele desgraçado. Cara, tudo é muito doido. Outra com o Neymar. A gente tava nos Estados Unidos, cara. E eu tenho, quando eu vou fazer seleção brasileira, eu não gosto de ficar no aglomerado, cara. Ou eu vou pra ponta da zona mista, ou eu vou pro fim, que aí eu não incomodo ninguém. E eu tava no fim. E esse dia o Neymar passou, não falava com ninguém. Foi um jogo em Nova Jersey, depois a gente ia pro Canadá. Que ano foi? Você lembra? Há uns 4, 5 anos atrás. Eu sei que nós jogamos em Nova Jersey, mais de 4, 5 anos. Nós jogamos em Nova Jersey, depois nós fomos jogar em Toronto. E aí, cara, o Neymar não falou com ninguém, a hora que ele passou, eu falei, ele nunca me negou uma entrevista. Nunca, o Neymar nunca me negou uma entrevista. Parou, aí, pô, veio um baixinho. Veio o bolo. Não, veio um baixinho da Nicarágua, cara. Mas ele era menor que eu, cara. Sério, é difícil, mas era menor que eu. Aí eu fiz uma pergunta pro Neymar, fiz a segunda e o baixinho queria perguntar. E o Neymar não respondia, respondia. Eu fiz a terceira. Quando eu fiz a quarta, ele respondeu. Eu falei, ô, Neymar, obrigado que a gente faz o boletim e encerra. Cara, que eu tô encerrando daqui de Nova Jersey pra Bandeirantes. Fernando, o cara me deu um soco, velho, aqui. Me deu um soco aqui e saiu andando, cara. Eu só encerrei. E eu tava com câmera que tem 2 metros de altura lá da Bande, cara. Do jornalismo, não, do jornalismo, é o Matosão. Cara, mas me subiu o sangue. Eu falei, Matosão, segura aqui. E o baixinho andando, né, cara? Porra, que ele foi, cara. Eu peguei ele pelo cangote, assim, eu puxei ele. Falei, o que que é, meu irmão? E aí começou... Saiu na mão com ele? Não, sai na mão com aquele bate-bola que vieram um monte de jornalistas da Nicaragüência. Os brasileiros vieram. Cara, virou uma confusão, velho. Virou uma confusão. E os policiais americanos só olhando. Eu falei, meu, nós vamos ser presos aqui. Não tem rolê. E eu falei, se esse cara é americano, então, eu tô perdido. Mas não dá, arco, sangue sobe. É um inferno, velho. Você foi agredido, cara. Cara, tem um monte. Eu vou ficar contando as histórias de poxa. Eu tenho até o 3 da manhã aqui. Cara, é, luta livre, cara. Fernandinho, essas histórias são fantásticas, cara. São fenomenais. Tem na China. Tem no Vietnã. Tem várias, cara. Olha, eu não tenho tamanho pra isso, cara. Mas quando sobe, né? Cara, é engraçado. Eu tenho até vergonha de falar. Isso é um exemplo pra ninguém, mas é o cotidiano do trabalho. Exatamente. Ossos do ofício. Pô, mas é coisa de xarota.